Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 26 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada! Conversas profundas podem se manifestar para você esta manhã, querido Câncer, transformando a paisagem de sua vida amorosa. Apoie-se nas mudanças que estão acontecendo para você agora, pois todas fazem parte de um plano maior para trazer felicidade ao seu coração. Infelizmente, a vibração pode ficar um pouco rochosa quando a Lua Libra enfrentar Kiron esta tarde. Você pode precisar colocar temporariamente guardas emocionais para navegar neste terreno cósmico. Felizmente, um grande trigo norejado se manifestará esta noite, dando a você a chance de encontrar clareza e paz em meio a qualquer turbulência que possa ter encontrado você antes. Você tem se sentido como se estivesse sendo puxado em direções diferentes e não conseguia decidir qual caminho seguir. Esses puxões se tornarão ainda mais fortes hoje e tomar uma decisão se tornará ainda mais difícil. Você precisa ter cuidado ao fazer um julgamento por que fatores emocionais ou outros fatores externos podem interferir no seu bom senso hoje. É melhor adiar decisões importantes. Júpiter encoraja você a ir um pouco mais longe em sua carreira ou com o estabelecimento de metas nos dias de hoje, querido câncer. Você quer crescer, melhorar e expandir. Ainda assim, o Sol deste mês quer que você brilhe em sua vida pessoal e com a família ou em casa. Por mais que você queira se esforçar em ambas as áreas, você percebe que também não vai se sair bem se ficar exausto. Da mesma forma, se você esperava demais de um projeto, empreendimento ou de si mesmo, agora está pronto para restaurar algum equilíbrio. Colocar pressão em si mesmo para alcançar grandes alturas em um curto espaço de tempo irá derrotar o propósito, que é a felicidade. A energia sonora está com você para dar sentido a um assunto hoje, no entanto, à medida que Mercúrio se alinha com Vênus. Pode ser sobre descobrir algumas peças de quebra-cabeça que faltam em uma situação. Mesmo que a imagem completa ainda esteja por vir, ainda pode ser satisfatória. Procure oportunidades para expandir seu conhecimento e conjunto de habilidades, pois uma opção que foi perdida ou ignorada no passado pode ressurgir e pode valer a pena dar uma olhada mais de perto. Pensamentos e conversas giram em torno de resolver problemas passados, particularmente antigos desafios de relacionamento. Você tem charme e humor trabalhando para você em suas comunicações hoje, mesmo que as palavras nem sempre sejam perfeitas. Sua intuição está no auge, ele o ajudará a resolver alguns assuntos que o intrigam há muito tempo. Siga seu instinto, ele se mostrará muito confiável e o guiará na direção certa. Ao mesmo tempo, você estará propenso ao excesso e às mudanças de humor. Sua imaginação estará solta e você terá uma tendência a se entregar a fantasias inatingíveis. Se você se sentir tentado a agir em segredo, de forma evasiva ou enganosa, lembre-se de que, mais cedo ou mais tarde, tudo será revelado, então tente se comportar com a maior prudência possível. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você pode seguir em frente com o melhor pé possível, Câncer? Você pode precisar negociar para melhorar seus compromissos profissionais, pois Vênus em Virgem faz trígono com Plutão retrógrado em Capricórnio e conjunção com Mercúrio retrógrado em Virgem. Considere este o momento perfeito para assumir mais poder sobre seus arranjos, abordando o que pode ser ajustado ou editado em seus compromissos. Como o Sol em Libra também se opõe a Júpiter retrógrado em Ares, você pode sentir que é hora de cuidar dos componentes essenciais de sua carreira, como seus compromissos, para que possa ter sucesso. Grande parte dessa energia lunar é sobre permanecer positivo e ver oportunidades quando elas estão à sua frente, Câncer. Ao mesmo tempo, é importante ter uma visão realista das coisas e considerar onde você pode precisar cortar um pouco. Embora nem sempre possamos controlar o que acontece do lado de fora, podemos controlar como reagimos a isso. A meditação é fortemente recomendada hoje e pode ajudá-lo a ver as coisas com maior clareza, então passe algum tempo em reflexão silenciosa sempre que possível neste momento, Câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de setembro são Amor diário Não deixe que as palavras duras da boca de outras pessoas o afetem. Eles dizem isso para assediar você e você não deve deixá-los ter sucesso em seus motivos. Você é uma pessoa maior. Coloque seu dinheiro onde está sua boca, não importa o quanto alguém o pressione a ceder a eles. Você deve preferir fazer o que é correto em sua opinião. Seu parceiro pode estar insinuando há muito tempo que você está apenas falando o tempo todo, mas nunca faz nada quando necessário. Hoje você vai fazer seu parceiro mudar sua declaração para você. Você mostrará do que você é feito, já que sua atitude de assumir o controle virá à tona. E será de partir o coração para o seu amado ver você se apresentando ao vivo com força total. Esse relacionamento elevará vocês dois na sociedade, bem como aos olhos um do outro. Seu dom de gaba ainda permanecerá intacto com você e você será bastante inovador com suas conversas e pensamentos divertidos. No trabalho, você é uma pessoa ambiciosa com a capacidade de manter as coisas bem organizadas, além de perseguir seus sonhos. Mas outros não são assim. E você não deve dizer a eles que sejam assim, isso é da hora. Portanto, apenas resista a esse desejo, caso contrário você será confundido por estar interferindo na vida de outras pessoas. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A lua está em virgem e na sua casa três e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e trazê-las para o seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e os serviços que você oferece. Saúde Você está queimando a vela em ambas as extremidades e isso agora começará a afetar a sua saúde. Você pode começar a sofrer de insônia. Você precisa perceber que o sono é tão importante quanto uma dieta equilibrada e exercícios adequados para a sua saúde. A falta de descanso adequado fará você se sentir lento e cansado ao longo do dia. Você pode esperar uma explosão de energia que o ajude a fazer as coisas hoje, câncer. É fácil para você se concentrar no trabalho duro sob essa influência planetária, então não evite suas tarefas. Tente começar o dia com uma nova rotina de exercícios para dar ao seu corpo ainda mais energia e vitalidade hoje. A crisocola é relaxante e pacífica, e esta pedra aliviará qualquer estresse que você esteja carregando hoje. Segure um pedaço de crisocola na mão esquerda e respire profundamente para promover paz e harmonia. O atum é baixo em calorias e gorduras, rico em proteínas e tem um sabor incrível sobre a salada. Tente cobrir uma salada de espinafre com atum, limão, pimenta e queijo feta para um almoço saboroso e nutritivo hoje, câncer. Família e amigos O dia é ideal para planejar algumas atividades em família. Leve seus filhos a um jogo de bola, ao parque ou a um museu. Você também pode programar para passar tempo com seus pais ou irmãos. A noite é especialmente adequada para o romance, mas você deve tentar uma reunião íntima em vez de uma grande festa. Os compromissos familiares terão prioridade agora. Às vezes pode ser bastante difícil descobrir exatamente onde residem exatamente nossos desejos, câncer. Achamos que sabemos o que nos agradará, o que nos satisfará, sem dúvida, mas na verdade nem sempre é o caso e às vezes podemos nos surpreender com a realidade de onde conseguimos nossos IAS. Neste momento, o universo está se unindo para oferecer a você uma ou duas oportunidades muito agradáveis, mas o interessante é que parece que eles estarão saindo do campo esquerdo, em oposição a qualquer lugar que você costumava explorar. Aproveite esta chance para cavar um pouco mais fundo dentro de si mesmo, onde você ignorou potenciais fontes de prazer. Onde você encobriu as coisas porque pensou que elas não eram promissoras. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.